Olá, eu sou o Leonardo Campos, seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. Existe um tipo de vírus chamado ransomware. Esse vírus, para você que não conhece, ele faz uma criptografia de todos os seus arquivos, todos os seus documentos, de maneira que você não pode mais acessá-los, a não ser que pague um resgate. E esse vírus, infelizmente, é um vírus muito perigoso que tem atingido a muitas pessoas aí no Brasil. Agora, o Windows implementou uma função, na versão aí, partida da versão 0.1709, a File Create Update do Windows 10, o Windows implementou uma função muito bacana que eu quero te mostrar hoje. Antes, porém, eu quero te falar que esse vídeo aqui está sendo oferecido pela Brascom, a internet aqui do canal BPV. Essa eu uso e indico, hein? Os contatos da empresa estão aqui na descrição. Agora, para que eu possa te mostrar melhor como fazer, porque essa função vem desabilitada por padrão no Windows. Então, para eu te mostrar como habilitar essa função e como usá-la, você precisa me acompanhar até o meu computador. Então, taca na tela. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, para você ter direito a esse recurso do Windows, você tem que estar usando o Windows 10 da versão File Create Update para cá, que é a versão 17.09 para cá. Para você ver qual é a sua versão, é simples. Você vem aqui, ó, na pesquisa e escreve aqui, winv. Aí você abre aqui e pronto, vai mostrar a versão que você está usando. No meu caso aqui é a versão 18.03. Então, se você tiver aqui a versão 17.09 para cima, aí você tem direito a habilitar essa função. Vamos lá, para a gente habilitar essa função, você vai vir aqui no íncone de iniciar. Vem aqui em configurações, atualização e segurança. Aqui nesse menu, você vai vir aqui na segurança do Windows. Aí vai abrir aqui as áreas de proteção. Você vai vir na primeira aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças. Vamos maximizar aqui essa aba. Bom, nessa aba aqui, você vai vir aqui, ó, proteção contra ransomware. Por padrão, vem desmarcado. Então, o que você vai fazer? Você vai ativar. Ativa aqui. E o que que essa função faz? O nome da função é acesso às pastas controladas. Está vendo aqui, ó, proteja arquivos, pastas e áreas da memória em seu dispositivo. Contra alterações não autorizadas por aplicativos mal intencionados. Que é o caso desse ransomware. Tá, então você tem aqui, depois que você ativa, Vai aparecer aqui, ó, pastas protegidas. Então, quando você clica aqui, você vai ver que já vai ter aqui as pastas principais aí, né, de biblioteca, já aqui. Essas pastas não dá pra você remover. O próprio Windows já coloca aqui por segurança. Então, automaticamente, aqui tá vendo aqui, ó, pasta documentos. Tudo que você colocar dentro dessa pasta, o Windows, ele vai proteger. E esse vírus, o ransomware, ele não vai conseguir criptografar nada que esteja. Ele não vai conseguir alterar nada nessas suas pastas aí, tá bom? E você também pode adicionar. Caso você queira adicionar uma pasta específica, você vem aqui, ó, adicionar uma pasta protegida. Aí ele vai abrir aqui. Vamos botar aqui, vou botar aqui, por exemplo, projetos do Photoshop. Selecionar pasta, aí você dá ok e pronto. Vai aparecer aqui, tá vendo? Essas outras pastas que você coloca, você também pode remover. Ó, é só você selecionar e remover. Confirma e ele remove. Agora, uma outra informação muito importante. Se você, por exemplo, colocar uma pasta aqui que você precisa alterar alguma coisa nela, você mesmo, através de um Photoshop ou do Sony Vegas, você precisa alterar alguma coisa nessa pasta. Aí você vai vir nessa função aqui, ó, permitir que um aplicativo acesse essas pastas controladas. Então você vai clicar aqui. Aí depois aqui você vai clicar aqui no adicionar um aplicativo. Aí você tem que pegar o executável desse aplicativo, tá? Então você vem aqui no disco. Aí você vai vir aqui no arquivo de programa. Vamos supor que fosse o Audacity. Eu queria que o Audacity gravasse alguma coisa nessa pasta que eu protegi. Você vai vir na pasta do Audacity ou do programa que você quer. Aí procura o executável dele, que vem com o nome aplicativo, tá vendo? Aí coloca aqui, tá vendo? Aí depois é só você confirmar aqui, ó. Aí permite. E pronto. O Audacity, tá vendo? Ele tem permissão pra alterar qualquer coisa naquelas pastas que você colocou. Pra remover também, mesma coisa, ó. Seleciona. E remove. Muito bacana, né, pessoal? E aí, gostaram dessa dica? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo recurso do Windows 10. Por isso que eu sempre falo, vale a pena atualizar o Windows 10 pras versões mais recentes. Porque a Microsoft está melhorando cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aí. E aí, eu tô aqui.